Eu sou o cônigo Benedito Vieira Telles, nasci em 4 de novembro de 1928, filho de Luiz Augusto de Vieira Telles e Maria da Conceição Telles, na cidade de Bueno Brandão, sul de Minas. Sou padre da Arquidiocese de Maringá, primeiro padre ordenado por D. Jaime Luiz Coelho, no dia 29 de junho de 1960. Brotou a minha vocação sacerdotal numa sexta-feira santa, quando eu coroinha na minha terra, Bueno Brandão, sul de Minas, cheguei em casa e dei a notícia à minha mãe. Falei, mamãe, eu vou ser padre. Mamãe olhou para mim, assustada, parou e foi me abraçar. Me beijou e disse, meu filho, Deus te abençoe. Que a sua vocação seja para a vida inteira a serviço de Deus e da igreja. E assim nasceu a minha vocação. Fui estudar em Lorena, no Colégio São Joaquim, na Congregação dos Padres Salesianos, e depois, na Diocese de Jacarezinho, e Jacarezinho, desmembrada a sua diocese, fiquei pertencendo a Maringá. E o meu primeiro bispo foi D. Jaime Luiz Coelho, primeiro bispo também de Maringá. Ordenado sacerdote, comecei o magistério na Faculdade de Ciências Econômicas de Maringá. Hoje, a Universidade de Maringá, onde eu lecionei 36 anos. A minha alegria é tamanha por ter servido a Deus durante essa minha vida sacerdotal. E a minha caminhada começou nessa alegria no dia 29 de junho. E fiquei na catedral por nove anos, onde exerci o meu ministério sacerdotal, sendo depois transferido por uma paróquia humilde, pequena, de Inajá. E de lá, fiz a minha caminhada nas paróquias de Guairaçá, de Atalaia, e hoje estou a serviço da igreja, servindo-a com muita alegria e felicidade sacerdotal. E Maringá é a cidade canção, é a cidade do amor, é a cidade da esperança. Essa metrópole que eu, como pioneiro desde 44, quando a minha mãe chegou aqui com a sua família, eu ajudei a criar Maringá. Então eu digo sempre que Maringá eu embalei nos meus braços. Maringá eu embalei nos meus braços.